Vou filmar. Hum! Gente, esse peixinho! Hum! É textura. Hum! Molinho, ó! Hum! Feijão tropeiro! Já pega ali antes que alguém aí. Isso aqui é o quê? É o parmegiana. Ah, mas não é dessa cor? Ela é mesclada. Ah, é? Tem também isso? Ouvinho cozido. Gostei do... Eu quero gravar quando mudar pra cá. Nesse aqui também, Rá. Ah, empresta esse daqui pra mim gravar também. Olha que lindo. Muito bonito. Eu quero aquele talher colorido. Tá onde eles? Você tem aqui também, né, Raquel? Verdade. Esse talher dourado. Vamos recolher os talheres e botar os outros novos? Não. Quando eu mudar pra cá, eu vou fazer vídeo com eles. Entendeu? Tchau. Isso aí é o que...